Fala aí, galera! Nightwolf aí, mais uma vez com vocês, trazendo mais um novo jogo no canal, dessa vez The Spots Game, um jogo de gerenciamento, estratégia e roguelike, ok? Vamos aqui conferir o início de gameplay, deixa um gostei que ajuda pra caramba e bora pro vídeo! Bem, começamos, vamos jogar no normal, 75% de chance de recuperar um item de um humano morto, quando a gente perde um personagem, né? Aqui o modo, né? Por enquanto a gente só pode jogar no modo clássico, a gente começa com 4 personagens e começar! Bem, o jogo é procedural, tá, pessoal? Os mapas são procedurais, toda vez que você começa um jogo, sempre vai ser diferente, e o que a gente tem que fazer? Ir upando o nosso grupo e tentando avançar e ver até onde a gente consegue chegar com esse grupo. Conforme a jogatina, você vai recrutando novos personagens e upando também, é, cadê, cadê, cadê? Esse aqui é o que a gente começa, né? Padrão. A gente começou com um cara com uma espada, um cara sem nada, novato, tanque e um atirador. Esse aqui seria o item equipado, ó, você consegue dar uma olhadinha aqui. É, aumenta o ataque, a vida e a armadura. 16, porcaria 6, aqui a vida também. Ok. Então assim, a gente começou nessa sala, a gente pode avançar, ó. Vem pra cá, então. Já testei o jogo pra não ficar muito maçante, assim eu consigo explicar melhor o jogo pra vocês, né? Então vamos lá. É, aqui vai ser o primeiro combate. Lutar. Você pode pausar e montar uma estratégia também. Um rato. Easy, né? Armadura 1, o ataque dele é alto. 30 e 6, mano. Não, na verdade não. Vem. Passamos aqui essa parte, a gente pode escolher uma recompensa. Kit de primeiros socorros, eu vou pegar, porque aí a gente pode colocar, ó, nele, e ele vai virar um médico. Ele ganha essa habilidade aqui, ó, cura nível 1. Cura 15 pontos de vida do aliado, ferido mais próximo, custo de mana 30, reativação 2 segundos. Então tá aí, já temos um médico no grupo. Isso aqui são as fichas que a gente usa pra comprar item. É, e novos humanos fracotes, vença batalhas para obter. A gente também pode comprar, ó, já mais personagem. Hum, esse aqui vai ficar sem. Então, faz o seguinte, ó, equipa esse aqui nesse aqui. Você vem pra cá. Você vem pra cá, você vem pra cá, você não vai fazer nada. E você fica aqui, ó, médico. Certo? Pode vir pra cá, ó. Comida. Um humano consome uma unidade de comida. Não se esqueça de alimentar a sua equipe. Humanos com fome dão péssimos guerreiros. Ok, então a gente também tem que ficar de olho nisso aqui, né, não pode deixar acabar. Pode batalhar. Boa. Pode comprar. E já avança pra cá. Ó, aqui já é o chefão, hein, galera. Luvas do rock. Olha só a referência, hein. Pega mais um. Mais um. Isso aqui é bom, hein. Ué, não... Ah, tá. Compra... Acabou. Então, equipa nesse aqui. Qual que é a distância? É uma lança? Ah, não é lança, galera. É de perto. Então, coloca ele aqui, ó. Vocês fiquem aqui. Certo? Vem pra cá. Opa, esse aqui é grande, hein. Que isso? Um lixo? Já era? É, começo moleza, né, mano? Todas as habilidades têm 1,15 vezes mais chance de ativação. Ah, e fica aqui, ó. Ah, e fica aqui, ó. Como efeito... Peraí. É isso? Ah, já fica aqui. Eu posso também gastar o ponto pra upar a mutação, galera. Todos os humanos recebem 20% de velocidade de ataque. Ah, pega, vai, mano. Ok. Volta. E agora, a sala final. Peraí. É forte, hein. Mas... Cura, cura. Cura ali. Que sorte. Déjà vu. Faz com que você volte ao início do nível atual. É ativado automaticamente em uma derrota. No andar em que você foi obtido. Faz com que você volte ao momento da obtenção. Teletransporta você a uma sala aleatória do nível segurado. Eu preferi esse aqui, né? Aí só clica aqui e usar. Tá. Nível 2, hein? Fera. Os humanos se deparam com um bichinho bonitinho, vestindo um manto. Está sentado em uma pedra grande, em posição de lótus. Com as patas dianteiras dobradas sobre os joelhos. Que fofo. Vamos pegá-los e comer. Ó, grande mestre fofinho. Mas você subiu nessa pedra gigante. Você deve ter encontrado uma sabedoria incrível e um poder imenso. Nos ensine, mestre. Eu realmente sou um grande mestre. Grande o bastante para perceber o sarcasmo na sua voz. Você não é nenhum guerreiro do dragão. Mas já que não tenho mais alunos, eu poderia ensinar aos seus guerreiros algo de útil. Essa lição custará 5 bolinhos. Pague 5? A comida. Aprenderam a canalizar seu poder interior. Atingindo os inimigos sem encostar. O alcance do ataque deles aumentou. Legal, hein, mano? Esse evento. E já fica aqui, ó. Legal. Então, faz o seguinte. Raquete com bolinha deve ser a distância, né? Então, pega e esse aqui, carrinho de segredo. Como que seria isso aqui? É a distância? Parece que sim. Então, vem pra cá, ó. Bora. Ué, o cara ali morreu, não curou? Teleporte. Habilidade, né? Aê. Carrinho de remédio. Ó, interessante, hein? Máscara espiritual. Pega mais um. Pega esse aqui. Peraí, coloca aqui. Ah lá, que bem louco. Como que seria isso aqui? Cura 25. E... Tá, ele vai curar só um pouco a mais que o outro. Esse aqui deve ser a distância, né? Então, vem pra cá. Nossa, olha a comida, mano. Ah, não, ele bate de perto. Cura, cura, cura. Olha a cura salvando. Caramba. Presente final. Ao morrer todas, as unidades aumentam a vida de um aliado aleatório em 100. Armador de espinho. Sectários devolvem 60% do dano para o inimigo. Sectários? Quem que seria? Ué. E agora? Esse aqui é bom. Pega esse aqui. Ah, já fica aqui, ó. Legal. Ah, e todo mundo, né? Que morrer. Nossa, muito bom. Aqui tem comida. Que sorte. Cura ele, gente. Cura ele. Tipo, solta um raio, né? Uparam? Como assim uparam? Ah, tem nível também. Moleque. Pode comprar um monte. Aê. Ah, acabou ali. Pronto. Agora não falta, hein? Agora não vai faltar. Dois caminhos pra cá. Eu acho que é importante upar, hein, mano? Antes de vir pro chefão. Melhor. Upou. Upou, boa. Uma arma. Pega. Pega mais um. Pega e pega. Pega também. Vamos lá. É... Arma nele. Ah, fica dois, ó. Ah, não. É diferente. Certo. Tem mais alguém? Acabou, hein? E eu tenho item aqui ainda, ó. Tudo bem. Vem pra cá. Eita! Me dê cinco. Eu não tenho novato. Mais do que você jogou lá. É, não adiantou nada. Que porcaria. É um evento, né, galera? Aqui, comida, a gente não... Na verdade, vem. Melhor comprar, né? É... Melhor comprar, né? Ué, esse aqui faz o quê? Ele ataca de longe? Parece que sim. Voltou. Hum... A gente não tem, né? Pega um, dois... Pega esse manto aqui. Aí, ó. Coloca isso aqui nele. Coloca esse manto. Ó! Manto negro. Chamado de Cthulhu. Você precisa de mais dois humanos desta classe. Invoca um tentáculo. Ah! Que legal. Então, eu acho que ele não vai atacar, viu? Não sei. Bem. Chefão. Nossa! Será que vai dar, mano? Só tem seis pontinhos aqui. Não, tudo bem. Vai. Eita, moleque! Solta um raio. Já era. É easy. Esse aqui atira bem de longe. É muito bom. Vamos lá. É... Desativa a fome na próxima luta. Cura completamente a unidade selecionada. Não precisa. Pega esse aqui, então. Dois uso, hein? Ó! Muito bom. Então, pode avançar. Nível 3. Ahn... 28. Peraí. Cabeça de crocodilo? Um humanoide com cara de crocodilo cai na sua equipe. Só para constar, o rosto fica no lugar onde ficaria o rosto humano. Não há tempo para revidar. Bill? Peraí. Um rosto vesgo em cara de dentro da... Bocarra? Da boca. E fala. Então, o cara de crocodilo deixa a vítima escapar e pergunta. Meu, que loucura! Algo sobre meninas mágicas. É isso aqui, ó. Eu posso matar ele e fazer uma mala. Peraí. Esse aqui. Ah, ele me deu comida. Que loucura, mano. Os eventos é muito louco, né? Peraí. Tem 28. Pega. A gente precisa de guerreiro, né? Não tem muito. Meu, dá para encher de personagem, hein? Não tem limite. Que doideira esse jogo. Tem mais um? Pega, então. Mais um. Deixa ele aqui. Padrão. O jogo é viciante, hein? Caraca, velho. Eita! Tipo mago? Ah, tipo o meu. Pronto. Excalibur. Mais uma cura e um personagem. Aí esse personagem aqui coloca para ser um curandeiro. Melhor, né? Ai, morreu. Morreu. Nossa, é forte o dano, hein? E esse anel? Anel encantado. Pega, vai. Pega mais um. Problema. Ah, virou um magão. Olha. Olha lá que da hora. Ele voa. Ai, já vim para o chefe? Não. Sem querer, mano. Bem. Eita, moleque. Um samurai. Olha lá que da hora. Vai, gente. Vai. Ai, matou um curandeiro. Já era. Cria um Khaled. Obediente em um espaço vazio? Como assim? Ah, tá. Então, peraí. É... Olha. É isso aqui, ó. É um rato? Que loucura. Eu não sou obrigado a passar o mapa agora. Isso é bacana. Daqui eu já vou embora. Melhor, né? Ah lá. Não tem muita comida. Hum... Vamos embora. É melhor. Ó, só para vir aqui. Baú. Há um baú adiante. Um mímico. Obviamente. Ou será que não? Deixe que Jane abra o baú. Encontra um traje mágico para garotas. Nossa, cadê? É muito forte. Que isso? Hum! Sailor Moon. Mano, o jogo tem muita referência. Que bem louco. Peraí. A gente precisa de um guerreiro também, né? Coloca aqui, então. Pega esse aqui. Coloca nele. Médico também. Assim tá bom. Bora. Chega, né? Comida. Excelente. Vixe. Agora vai começar a ficar mais hard, hein? Não matou. Mas ela é forte, hein, galera? Você precisa de mais um humano desta classe. Legal. Pode comprar tudo de comida. Vem pra cá. Pega a comida daqui também. Eita, joguinho. Eita, moleque! Que isso? Nossa, aqui já era. Esquece. Será que dá? Ah, não. Dá sim. Não perdemos ninguém. Com pouca fome ou muita fome, todas as unidades recebem 40% ou 60% de velocidade de ataque. Ah, isso aqui é importante. Curandeiros curam aliados à distância. E vem pra cá pra gente upar alguma coisa que eu estou esquecendo. Peraí. Vida. Vida. Velocidade de ataque. Velocidade de ataque. Só tem 8 agora. Tem que juntar. Vem pra cá. O chefão tá aqui, ó. Eu já posso vir. Legal. Já sobe aqui. Eita, moleque! Já era. Que nível 2... Aqui a gente precisa do quê? Eu acho que... Guerreiro tá bom, né? Excalibur. Pronto. Só pra gente vir aqui pro chefão? Com mais segurança? Eita, moleque! Que merda é essa? Nossa! Ó que teu chefão! É, só que não é tão forte, né? A gente já está muito forte, mano. Ó, aqui ainda foi um pouco fácil. Olha ali, ó. É, conquista. Mas eu creio que o próximo mapa vai começar a ficar bem hard. Nossa, nem li. Tudo bem. Olha, o carinha da maca. Você encontrou um ninja de roupas azuis. Ele se esqueceu de como atirar projéteis de gelo. Para cima. Não, o ninja vai embora. Ah, entendi. O jogo usa um monte de referência de vários jogos e, tipo, desenho, anime. Saca? Olha só que legal. Um ninja azul é o Sub-Zero, né? Então seria para baixo. Ou X. Ai, não sei. Vem. Maca. Só tem um? Que isso? Olha o dano. Pera aí, por que tem... Nossa, ele... Eita, moleque. Aqui vai ser muito hard. Aqui vai ser muito hard. Ah lá, ó, o magão. Aí, ó. Ó, morreu um. Aí você mata ele. Ah lá. Forte, né? O potambi... O que é isso? Nossa! Que roubo! Comprei 120 de comida, mano. Que nível? Nível 3, hein? Caramba! Para a gente encerrar o vídeo com chave de ouro, pessoal, vamos... Ai, comprei um. Ah não, tudo bem. É, upa... A vida. Upou? Ah, é 20. Perdão. Por um, mano. Dano mágico. Pronto. Pega esse aqui. Eu peguei um. Cadê? Ué, não peguei? Tá, eu consigo pegar. Consigo pegar mais um. E para a gente encerrar com chave de ouro, vamos para o chefão. Putz, 10 mil! Ah, aqui não vai dar... Ou dá? Ele tem habilidade... Bloqueia totalmente 15 ataques e provoca inimigo. Dá não, galera. Aqui tem que estar muito forte, mano. Ou dá? Caramba! Ó o ratinho. Ó o ratinho. Falei que esse nível aqui ia ser hard? Imagina o próximo. Mas passamos. Esse aqui... Ah, não precisa. E esse aqui... É, a gente já tem. Tudo bem. Galera, isso aí. Vou encerrar o vídeo. Mais um jogo apresentado. Joguinho bom, hein? Curti pra caramba pra gente passar o tempo. Né? É, viciante também e frenético. Hã, críticas e sugestões nos comentários. E até o próximo vídeo, próximo jogo. Valeu! Do... Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto